Olha aqui patrão! Lá tá falando aqui! Vai, essa é boa, vai ficar pra mim! Não fala que é boa! É o freio! Só tem que beber meu nome! Não falei que era boa! Só tem que beber! O que é que pega? Pegou! Mas que bate né? Vai! A gente tá batendo o freio! Vai! Tá bom? Três? Vai te matar! Nossa!